Olá, amores! Iniciando mais um vídeo e hoje nós vamos mostrar nossa rotina com a nossa loja de maquiagem online e dessa vez temos a novidade do cartãozinho Videlidade. Mostrei um tempo atrás, mas oficialmente estamos divulgando a Coro na nossa loja fiz já os stories, colocamos lá e também tem o nosso site também que eu acho que eu não tinha citado muito aqui acho que são uns dois vlogs atrás que eu citei, inclusive eu vou deixar aí na descrição do vídeo e postamos nos stories também nós fizemos o nosso site pela plataforma da Nuvem Shop, ela colocou já todas as fotos, tudo certinho e gente, é uma plataforma bem legal porque ela facilita muito, principalmente na parte do envio que aí você tem um, no caso o cliente, tem um frete um pouco mais facilitado e mais barato também gente, quero muito fazer uma ação aqui na loja, só que pra fazer essa ação eu confesso que vai ter um pouquinho de atrapalho nas coisas que eu tenho que mexer aqui na loja então primeiramente eu vou começar fazendo os swatch de todos os itens de patom aqui, tem bastante coisa tem esses daqui, tem um Clostamilu, eles são mais conhecidinhos né, então esses daqui acho que são os últimos que eu vou fazer e tem esses daqui também, que também não são tão conhecidos, então eu vou fazer os swatch deles e gente, por enquanto é isso, eu quero fazer uma ação bem legal aqui na loja só que eu vou precisar de uma boa parte do meu tempo, que eu tenho que precisar fazer muita, muita conta então ó, a loja sinta bem vazia, em todos os lojas que eu tô falando isso mas eu queria pegar uma quantia boa, sabe, pra fazer o reinvestimento na loja a base mesmo, só tô com essa aqui, que é da Ruby Rose corretivo, só tô com esses três cola de cílios, eu tinha pecado um estoque existir agora só tô com aquelas dali então tá bem vazio os kits também, eu vou encher aqueles dois poquês também pra tirar foto, que por incrível que pareça esse ano tá saindo bastante kits assim bastante poquê tanto que eu tinha bastante estoque de poquês só tô com esses dois agora com esses quatro, eu tenho dois ali montados um infantil, um de adulto e mais dois ali e eu também tenho que fazer as lembrancinhas lembrancinha não, os mimos de cliente então tem bastante coisinha aqui ó pra fazer mimo, tem coisinhas de fechar a sacola eu tô pensando em fazer nesses hidratantes aqui, que ficaram de final de ano e colocar esse atensivo aqui, gratidão não tem você como cliente tem essas coisinhas também que é legal de colocar na sacola, né então vou ver aqui vou montar os kitsinhos ali tem os cartões fidelidade também que eu uso bastante e é isso gente, comecei fazendo as minhas unhas porque o outro esmalte já tava todo saindo passei esse formelho aqui passei quinho mesmo separei alguns itens aqui de maquiagem que eu estava precisando, esse iluminador na verdade eu tenho um tailing mas esse aqui infelizmente quebrou aí eu não tenho como fentei assim né, então vou pecar ele pra mim pequei também aqui ó, uma colinha mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz na minha própria loja colinha de cílios, tem uma crilagem, essa aqui é a minha favorita que é aquela que fica transparente, sabe aí eu sei o ponto certinho e eu tenho a impressão que ela super dura quando eu colo os meus cílios acho mais fácil pequei também esses dois delineadores aqui de glitter é os dois últimos na loja e eu gosto de brilho, então pequei os dois e uma máscara de cílios também que eu tava precisando não tava sem nenhuma e pequei essa aqui da lua e neve pequei esse close aqui em color pra deixar na minha bolsa enquanto eu saio pra tá só um brilhinho mesmo na boca uma paletinha de corretivo quero muito testar essa paletinha então pequei pra mim e esse pó também que infelizmente ele veio quebrado no box ó, mas não parte não porque eu sempre uso também pó banana então pequei ele pra mim ó essas foram as minhas comprinhas voltamos já tá entrega gente, tô aqui com os meus caternos agora que toda vez que a gente faz alguma venta ou algumas ventas eu sempre deixo pra anotar após a venta às vezes eu uso bloco de notas do celular mesmo opa, desculpa pra não me perder nas ventas quando tem muito pedido em um dia só aí quando a gente já faz a entrega eu já vou anotando tudo lá depois eu passo pra esse caterno aqui ó que é eu coloco todos os detalhes eu não vou abrir pra vocês porque aqui tem interesse de cliente e tudo mais mas eu tenho esse caterno aqui coloco nome, interesse, os pedidos do cliente e os valores porque confesso pra vocês que no primeiro mês eu quase me enrolei nessa questão aí por conta do que eu não anotava, né eu só anotava a parte bruta digamos assim aí na hora de fazer o fechamento do mês eu me enrolei todinha já aprendi já no primeiro mês então de lá pra cá eu sempre anotei bem mais detalhado os pedidos aqui na verdade os pedidos eu sempre anotei nesse caterno aqui e essa aqui amarelinha que eu também não vou mostrar que tem todos os valores e e coisas de cliente também é onde eu anoto mais detalhadamente as coisas então já fica aí como dica pra vocês ó pra vocês não se pertenem tanto que é do caixa, da loja seu lucro o que você caça de sacolinha cartão, print então é muito importante anotar então peguei esse caterno aqui tem bastante folhas então tá pra bastante tempo aí e eu tenho esse aqui também que eu vou tem uns roteiros de conteúdos que eu quero fazer pra loja eu sempre gosto de anotar aqui roteiros que aí na hora de gravar quando eu tenho um tempinho é só pegar ele aqui e ir gravando, né e esse aqui gente eu peguei pra agora eu vou fazer uma pequena listinha de itens da loja que eu quero investir e já vou começar as pesquisas nos meus fornecedores que no começo do mês eu já quero tá fazendo meu pedido então eu vou deixar aqui você pesquisa de preço e ver qual que é o melhor pra eu tá comprando agora bom meus amores vim tá o itepack pra vocês em relação aos nossos cartuncinhos vitalidade já saiu alguns aqui ó ficou só esses é eu tô pensando também já pra adiantar o processo já deixa todos com o primeiro tecifinho né que eu acho que aí na hora de fechar os pedidos eu só vim aqui pegar pegar o outro cartuncinho aqui também da loja os cartuncinhos a gente que fez eu amei a arte dele vou pegar aqui ó ainda não fiz aqui não tive tempo mas vou colocar depois mas aqui eu já tenho alguns printzinhos pronto que tá pra ele liberando de acordo com as comprinhas a loja já tá me espaciada principalmente na parte de skin care eu vou tirar um pouquinho da poeira daqui que tá com bastante poeirinha com os produtinhos e é isso gente o vídeo de hoje ficou meio curtinho eu acho mas é isso ah também esqueci de mostrar pra vocês ó teve procura dos relógios infantis ficou só esses dois de menino e esse modelinho aqui do homem aranha e é isso eu vou tirar a poeira aqui agora mais tarde vou iniciar um outro vlog mostrando como é que tá sendo a rotina a saída e eu espero que vocês tenham gostado lembrando que mês que vem abril teremos vídeo todo dia com a nossa rotininha de loja com várias dicas aí pra vocês então se você não é inscrito já se inscreve pra não perder nenhuma dica um super beijo e até o próximo vídeo tchau